DJ Vinícius tá tocando Esse vento forte me arrastou pra o tomote E bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que caca com força por cima do meu garoto Que caca com força por cima do meu garoto Que caca, que caca, que caca por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que caca com força por cima do meu garoto Que caca com força por cima do meu garoto Que caca, que caca, que caca por cima do meu garoto I feel you creeping, I can see you from my shadow Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo Maybe go to my place and just kick it like Tavo And possibly when you're over, look back and watch me Primeiro pack, ela vem pra morro Segundo pack, nós dois transorro Terceiro pack, ela pode gozorro no quarto pack Primeiro pack, ela vem pra morro Segundo pack, nós dois transorro Terceiro pack, ela pode gozorro no quarto pack Vocês estão curtindo o terror de espírito sério? Se envivendo, se enlistar trocando Esse vento forte me arrastou pra otro mutil E onda gigante acho que ela me arcade comigo berce me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força, você com... Brasil! Quica com força, você com... Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força, você com... Quica com força, você com... I feel you creeping, I can see it from my shadow Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo Maybe go to my place and just kick it like Tavo And possibly bring you over Look back and watch me DJ Vinicius tá tocando I feel you creeping, I can see it from my side